As vezes paro, fico pensando comigo Francamente eu não consigo entender a sua mente Justo você, que eu julgava tão pura Se desfez das minhas juras, transformou tão de repente Na verdade, não consigo entender Como pode sentir prazer em fazer assim com a gente Nunca me esqueço, quando você me deixou Você quase me matou de tanta dor e paixão Passou o tempo, eu já tinha acostumado Já estava conformado a viver na solidão Só por maldade, pra renovar meu tormento Fingindo arrependimento, você vem me pedir perdão Como sabes, toda vida eu te amei Claro que eu te perdoei, eu me senti num paraíso Mas novamente tornasse-me desprezar Enquanto eu vivo a chorar, você vive de sorriso Eu tô surpreso, com essa atitude esquisita O que você tem de bonita, tem de falta de juízo Estou sofrendo, eu te amo e não nego Mas esse amor eu renego Ele foi a minha ruína Eu vou embora, nunca mais quero te ver Nem notícias quero saber Vou cumprir a minha sina Nem amizade com você Não quero graça Para mim você não passa De uma grande cretina O que você tem de bonita, tem de falta de juízo